Ai Mariazinha, eu sei que tu gosta A bregadeira de origem tá de volta Vai que vai que vai que vai Vem que vem que vem que vem Vai que vai que vai que vai Boizinho, o rei da bregadeira Maria, Mariazinha, brigo com João Ela deu fuga pro baile pra evitar confusão Maria, Mariazinha, ela já tá solteira Partiu pro paredão, só bolou louco e bregadeira Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João Maria não quer confusão, só quer bolou louco e bailão Tá senta, 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 furra betão Pra quica, 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 quica no paredão Tá senta, 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 furra betão Pra quica, 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 quica no paredão Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João O que é que é isso, Dona Maria? Desse jeito o seu João não aguenta Póizinho, o rei da pegadeira Tá batendo o paredão Maria, Mariazinha, brigo com João Ela deu fuga pro baile pra evitar confusão Maria, Mariazinha, ela já tá solteira Partiu pro paredão, só bolo louco e bregadeira Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João Maria não quer confusão, só quer bolo louco e bailão Tá senta, 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 furra betão Pra quica, 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 quica no paredão Tá senta, 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 furra betão Pra quica, 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 quica no paredão Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João O criador da bregadeira chegou Desde 2013 na cena Espantando o paredão Em 2023 completará Dez anos de bregadeira tem que respeitar Espantando o paredão 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 O que é isso?